Tô tomando um banho! Ele tá me ajudando! A gente não tá entendendo o que tá acontecendo! Ô W, qual o problema? Eu só fui... Mano, eu só fui ajudar... W, ele só foi me ajudar... W, para com isso! Gente, vá atrás dele, por favor, vamos atrás dele! Oi, eu sou o Ingrid Ohara e seja bem-vinda a mais um vídeo no meu canal! Pessoal, no vídeo de hoje, eu e o Luca vamos fazer uma pequena revanche O que você quer contar, Luca? Bom, assim, conta tudo! Tá, conta tudo também! O W, ele fez um vídeo se trancando com a Ceci, que é ex do Luca E, tipo assim, eles são ex ao mesmo tempo não são... É, só que ele não pegou... Não foi ele e a Ceci, ele fez um complô com todo mundo Pra fazer minha cabeça pra eu ir lá Tipo, pra ficar com o filme da Ceci e tal, um monte de coisa E aí, tiraram da mesma... Eu tava lá editando uma publi quietinho no canto Ele fez, tipo, cinco, seis pessoas Tipo, ficarem fazendo a minha cabeça E aí, a gente vai se trancar hoje no banheiro A gente já fez a cabeça de todo mundo Inclusive, não de todo mundo, mentira A gente fez a cabeça só do peixe Peixe! Parece! Esse meninão! Eu sou o peixe Então, peixe A gente vai se trancar, tá? No banheiro Aí você... É porque você já sabe do vídeo E aí, a gente vai ficar fazendo graça lá dentro Porque o W vai ficar com ciúmes E aí, você vai, tipo, chamar o W e falar Ó, a gente se trancou com o Luca Maciel Lá no banheiro E ele vai se vingar Porque, tipo, o W Ele era o cúmplice dele naquela época Ah, mas eu tô à paro com vocês, tá bom? Ele é o... Vira casaca O famoso vira casaca Gente, dá muito like aí embaixo Se inscreva no canal O canal já é do mundo na descrição Inclusive, o canal da Broly também Então, é isso Ó, muito, 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 muito like E a gente já vai começar a ser caro Vocês acham que já aconteceu? O vídeo que a gente tá se pegando No banheiro É isso Ele fez isso? Não Mas o cara falando que tá um barulhinho estranho E blá blá Como isso aqui é uma guerra de trollagem E pra comigo O buraco é bem mais embaixo Então, a gente vai fingir que tá se pegando Eu acho que vocês tão tomando banho, né? É? Eu acho que tá tomando banho Muito bom, gostei, gostei, gostei Eu tomando banho Tu pediu ajuda pra... Da Bruno, por causa da pena Aí Só que eu tenho que participar do outro vídeo do Bruno Então, eu vou chamar ele Tá bom, chama ele e deixa ele aqui Só pode tomar uma espinha na coisa dele lá Fala, aí A Ingrid tá tomando banho Não, pode, ó O Ingrid tá procurando Pode... Tu acha que aí tá bom? Eu vou falar, sabe o quê? A Ingrid tá procurando pra tomar banho E deixar ele se escutar Quando ele chegar aqui Isso, isso, gostei Fechou, fechou Faz um teste aí E ela já tá irritada aqui Ela tá precisando tomar banho E tu não foi ainda E tu não foi ainda E tá tudo ali, ó Ele vai acreditar de verdade Gente, eu vou ficar só sentada lá dentro Tá trancada o banheiro Gente, eu tô em pé Numa perna só Nego choveiro, Nego choveiro Nego choveiro Vamos ver que eu acho que ele vai entrar Peraí, Ingrid Quer ajuda pra entrar? Oi? Oi? Peraí Tô tomando banho Ele tá me ajudando Não, ela falou que ela tava te chamando a horas E tu não Peraí, peraí Pode desligar Ai, ai, meu Ai Segura minha cintura Peraí Peraí, peraí Eu tô com a canela dentro do box Calma aí Desliga a água, desliga a água O quê? Calma aí Calma, ele tá me ajudando a tomar banho Mano, eu já tô dando molhado se eu sair agora aqui Peraí Vai molhar tudo Você pega uma toalha pra ele É, eu esqueci Eu tive que entrar junto e eu esqueci de trazer a minha Entrar junto? Sim, pra poder dar banho nela, né? Porque eu chiquei Que? Pra que você entrar junto se você não precisa entrar com ninguém? Se ela tá fazendo ajuda porque ela não consegue fazer tudo sozinha, né? Não, por causa da galera Não consegue só, joga, botar ela em cima da cadeira e não consegue tomar banho Não, mas ele tá me segurando, entendeu? Pra que? Você não precisa? Você nunca pede ajuda? Eu pedi sua ajuda agora, você demorou pra caramba Eu fiz tempo de fazer sozinha Que fazer sozinha? Eu preciso da sua ajuda, né? Eu te ajudei quando eu não tava doendo tanto Quando eu tava doendo... Ai, ai, ai Segura aqui, por favor Ai, ai Calma, calma, calma Quando eu tinha a tala Agora que a removiu Você foi e conseguiu, por favor, sozinha Não sei se eu tava te chamando pra alguém Ele tá me secando Eu vou secar os braços e também tá ruim Não, ele tá pegando, ele tá passando Para Shhh, tá abaixo Quem vai chamar a Amanda? Olha só a Déssica Que palhaçada, Dabrueli Olha só a Déssica Nossa, não acredita que o senhor é do Luca Mano, tu tá fazendo demorar mais É Deixa eu terminar aqui, Rafael Pera aí Pega a toalha dele, por favor, Dábio Sobe a pesa toalha Que eu esqueci de trazer É Abre aí Não, é que eu tô sem roupa, né, Dabrueli? Ele também Por quê? Porque eu vim dar banho nela, se não eu morar tudo Por que você não tem roupa por causa do quê? Por quê? Ele tem que me dar banho Então ele tem que tirar a roupa A roupa pra quem? Tá de sacanagem com a minha cara? Eu tô de calça Tu acha que eu ia entrar de calça no chuveiro? Ele teve que tirar a camisa dele e a calça Cara, nem pra tu tá aí Que palhaçada é assim? Cara, eu só tô ajudando aí Por que ele não podia estar aqui? Eu não tô entendendo Porque sempre te dei banho de roupa Por quê? Não, gente Não tô entendendo Ai, não, mas eu vou falar Não, tá já é Eu não sei que eu tenho que tirar toda a roupa Pra tomar banho, WL? Como é que você me dá banho de roupa? Gente Ô, W! WL! Bota uma toalha aí Eu vou dizer que você me vestiu Fica só de toalha você Eu vou sair Deixa eu... Pera, pera Eu preciso estar de toalha Eu tenho um papão Vem assim Não, não, não Pega essa toalha aí, baby Bota aí Eu vou pegar meu roupão Vou botar por cima, tá? Fechou? Você ajeita aí Ô, W! Será que a gente vai atrás dele? Eu acho que a gente pode ir atrás dele Lá na sala Vai ser muito bom Eu fico na cadeira de rodas A gente vai fazer a minha rodas Aí ficou louco Gente O áudio A pessoa tá machucada Fazendo trolagem Vambora, vambora Ô, W Ô, W O quê? Só vem ajudar ela aqui agora Gente, eu não tô entendendo A gente tava tomando banho Vamos pra lá Vem pra cá Vamos passar pra lá Sim Não, eu vou ajudar ela Porque ela foi falar Que o WL até não... Gente, eu não tô entendendo O que tá acontecendo Ô, W Qual o problema? Eu só fui... Mano, eu só fui ajudar WL, ele só foi me ajudar W, para com isso Gente, vai atrás dele, por favor Vamos atrás dele Ô, Ju, o que você acha disso? Ai! W, acabei de tomar banho Agora eu vou ter que tomar outro banho Eu te ajudo a tomar banho, Luca Eu te ajudo, Luca Ô, W, é trollagem, óbvio É trollagem, para Meu prazer, você ficou com o lado Ele só, cara Ele só tá Ele só tá Ele só tá Para, cara Para, W, tô gravando, ó Eu tô machuca... Gente, a melhor trollagem do canal Dessa gás trollagem Eu acho que eu tô ganhando Você se empreendeu com a ex dele O cara tava tendo caso com a menina Que ia ficar embora E ele fazendo isso Corre, corre, corre Eu não posso nem correr Cadê ele? Oh, cadê ele? Foi embora Ele tá boladinho, tá ali Ele tá bolado com todo mundo Ele tá bolado com todo mundo Não, gente, eu não entendo isso Não vou fazer meu cabelo Não vou fazer meu cabelo Gente, é esse o meu vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado bastante, tá? Eu tô vestida, meu filho, eu tô vestida, garoto Deixa muito like aí embaixo O WL tá bolado mesmo sabendo que ela tá bolado Não sei porquê Mas eu amei esse vídeo Eu acho que nessa guerra de trolagem Sai, sai, sai Nossa, isso aí tá doendo WL vai machucar o meu Você se prendeu com a ex-namoradinha dele antes Oxi, a gente não fez nada no banho, WL Vê no vídeo depois Vê no vídeo depois Acho que dentro Gente, ó, dá muito like aí embaixo Se inscreva no canal Um beijo pra vocês E o canal do Luca tá aqui embaixo O canal do Luca tá aqui na descrição O canal da Broly tá na descrição Vocês viram aí que não aconteceu nada Vamos lá pra falar da Broly que não rolou nada Porque ele tá meio... Ele tá com bolado de verdade E a gente não tomou banho Já que a gente tomou banho, a gente continua bolado É isso, beijo, beijo Salve Tchau